Então, hoje é o dia 20 e 21 de julho. Hoje é o nosso, o nosso meu, do Antônio, último dia em Roma, então eu vim hoje aqui na casa do Tamásio, porque eu vim encontrar ele e o Silvio para a gente comer alguma coisa e depois eles vão até o aeroporto pegar o Leopoldo, eu não vou porque é raro, agora são nove e meia já, e por causa do Tamásio eu sou daqui, vou saber agora. Ah, estou meio cansada, meu chata, preguiça. Por isso, eu não vou. Aí, fechou, tem que chegar de novo, que era entrou e fechou. Então, vamos, 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 vamos. Oh, Tamásio, apre de novo, que cano chiuso. Ah, está venindo pure Roberto. Ah, está venindo pure Roberto? Ah, Roberto é o velho? Tanto, vamos, vamos, vamos esperar um pouquinho. Tchau. Agora eu não vou saber porque era o professor B e eu... Ah. Era o professor B e eu... Qual é o do Tamásio? O escavo. Qual? O escavo 5. Agora você conhece um outro companheiro de escola, eu conheço outro companheiro de escola. Só que aqui não tem muita luz, não dá pra ver direito, mas é só o Tomás que a gente veio encontrar hoje. O que é essa palavra? É uma impressão. Estou falando. Estou gravando. Essa é aquela que comprou o Barça? Sim. Mas com o Roberto, estava mandando o Barça? Sim, mas ela é a escolha. Ela é a escolha e o Barça. Essa é o Brasileiro, deve ter metido em mudança, porque se não está... É. Essa é a escolha. Essa é a escolha. Ela disse que vinha às 9h. Puntualmente. Não. Mas você chamou? Não. Ela chamou Gianni e disse que o Leopoldo lhe mandou. Ela chamou Lignardo. Ela chamou Lignardo. A escolha. Boa! Às 9h. Às 9h. Olá. Tchau. Eu estou a 3 em nero, se vede 3 pessoas em nero, porque não tem luz, mas não tem alguma coisa, essa rana é... Sim, mas não é grave. Onde? Quando? Soco aqui. Ah, agora sim. Agora sim, agora sim. Estes são os 3 amigos. Não, eu não faço foto. Aspeta que temos que pegar tudo o corpo. Tudo o corpo. Tudo o corpo. A gente já faz radiografia. Você vem, ah ah, não. Vamo, vamo vamo. Vamo, vamo vamo. Filma de sítio quando sembreja, vai espetar. Onde está sempre a sembra? Não, mas eu bejo. Eu vivo e não vou lá. O que você vai fazer? Eu não vou trabalhar. Vamos fazer um brindisi. Um brindisi. A mim me prendi? Um brindisi a todos os que querem tomar. Tudo a nós. Opa a nós. Opa. O que você está aqui? 20 anos depois. Eu vou colocar na internet. Mas na YouTube. A minha viaja é troco. A minha viaja é troco. É com o menos. É troco pesante. A minha viaja? A minha viaja é troco. A minha viaja é troco. Mas você tem que compreender. Tem que compreender. Deve compreender. E o Roberto Capasso? Não, o inglês do mostro. E o Antonino Paganelli? Não, não é o que você quer. Ah, é nato. Antonino Paganelli, que hoje é bol.com.br .com ou .br? É bem porque significa brasileiro. Primeiro, depois é por aí. mas também também é aquele cinquentaوں de brasileira. O que isto é relacionado? É outro? Se é muito legal. É outro? Você prova. Você prova. Venha mais. Um apelhanço a dúvidar é um quanto a título não é um batomão de galtrônio对 Joint e Arpenho. É, é. É, é. 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 Caramba, viu? O que que me interessa esse povo? Ah, eu. Tá maluco? Não. Vou gastar filme com... É. Não, mas isso não. É. 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 Um, não é? Tá maluco, boi, boi. É. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Antônio, olha, você tá vendo, né, Luiz? Então, é só filmar, fica aí, olhando, tá olhando pro rosto dele? Sim ou não? Troca o vizinho, me dá aqui, essa coisa. Matan. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu me pido, cambio piatto. Eu me pido, eu vou lembrar que eu. Vou tomar um e eu vou comer. Tchau. É um pouco de... Olha como o fôs... Mas não tem que ver... Antônio, não tem que ver... Mas a gilhada, quanta gilhada, por um pouco de pesquisa? Não tem que ver... 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 Mannaggia, estou no ângulo errado, que manda? Sembra... Sembra em firma... Estão sabendo que está gravando... Preciso fazer assim na cara dele... É só no ângulo que está gravando... Como é que eu passo a ver... A cara de Tomasso aqui do lado? Semparpipa de Rodolfo... Senhores dinasci... Não tem que ver... 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 Nein... Aqui é a a Vida com o Guilhermo... Irmão... Fratello dele lá. Esta aqui, a Paganelli. Estamos aqui embaixo, assistindo a Leive Chiara, para portar um ouro a Tancassiva. Estou chegando. Que coisa? Ah, presta, presta, presta! Bravo! Este é o livro. Todo conhece. Este é o Chiara. Andamos. Agora portamos eles ao centro-sino. E depois de seguir. Pagliari, me trovar uma ciglia. Adoro, não sei. Eu preciso enviar a mamma para dizer que se eu me cioi o porta, fai o desculpe. Uma ciglia na palpebra. Uma? Uma ciglia na palpebra. Que coisa é? Que coisa é, Antônio? Um ciglio. Ah, sim. Eu sou bonita hoje, você é muito bonita, é muito bonita. É presente o meu trabalhinho, você deve cair o portafoglio. Que coisa lhe disse? Tchau. Que foi? O que aconteceu? Não, porque eu me sou dimenticada de tudo o portafoglio. Você vê, você vê, você vê. Vou falar com você. Tchau, Manoel. Tchau. Tchau. Ah, mas eu não gosto de falar com você. Tchau, ok? Não, não. Emanuele, depois eu te explico. Tchau. 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 Por que vêm? Tchau. 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 O Tchau. Tchau. ALD. Se você não quer ir embora. E você sabe o que faz? A sequestrar, a rapir e assim não partem. Parte de solução. Ah, você gosta? Ah, então partem com você. Eu também. Eu já lhe 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 lhe. Quando eu devo�를 veder? Como eueste desde a Originalá-La Mascha, estou pedindo pastinha de paulamo. Nasce lhe lhe. Àunes 4 за 6 e'ta por. Nasce já lhe lhe pakilerfeu. Pois a passo, às 19 min. É a desta 5 min. Eu preciso pode vender. Mas nãoermanenta comprar a máquina. Consegui mandar para ele te dar? Mandaram na管í para ele? Às 19 min. Vamos確ira ir e nos vemos depois. Às 20 min. Sia vai comprar o Steam a barca. Vai comprar o seu carneto? Vai comprar o seu carneto. Eu não vou avessar Ah tá, eu vou não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E essa aqui é a nossa patata, essa aqui é a nossa super zia, e esse é o nosso super zio, que guida, e essa é a BNL, o nosso centro estivo. Esse é o ladrinho em prada, e esse é o mestre, Cristiano. Como é o mestre? Um beijo. Brava. Cê é a Lecce. Então, deixamos os meninos... Como se fala, Tonio e Yasmini? Os meninos. Os meninos. Os meninos? Ou os meninos? Não? Sim, mas eles são pequenos, os meninos. Agora deixamos os meninos no centro estivo. Vivianos e... Como se fala a despedida? Vivianos e... Vivianos e o nome... Salutado. Salutado. Escapado. 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 Esmes a correr. A correr. Não sei porquê. Forse vem o viagem... Despedida. Despedida. É. Despedida. Despedida. É. Essa beba quer uma... É. 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 É.